Para a gente ficou muito claro que o grande problema é a distância da teoria para a prática. Então, nós acreditamos desde cedo que os arquitetos têm que estar submersos na comunidade. Não dá para você criar uma lei, uma norma, se você não estiver dentro da comunidade. Você vai criar essa norma e essa lei e ela vai estar equivocada. As normas e as leis, a gente brinca muito, como que em uma área onde o código penal não é respeitado, eu vou criar um código de obras, logicamente ele não vai ser respeitado. Então, é essencial que a gente esteja submerso, imerso na realidade dessas famílias. E aí sim a gente começa a construir cidades de verdade.